Oração às sete linhas da Umbanda, com a bênção de Obaluayê. Oração aos sete orixás de Umbanda, Oxalá, Iemanjá, Ogum, Oxum, Oxóssi, Yansã e Xangô, com a bênção de Obaluayê, Saravá às sete linhas de Umbanda. Oxalá nos conduza sempre no caminho da fé racional, em iluminar e esclarecer ao próximo, respeitando sempre suas crenças e princípios, para que eu possa levar sua bandeira ao mundo inteiro sem encontrar resistência. Que estejamos sempre conectados a Ti, Oxalá, em Tua luz maior que a todos ilumina. Pai, Te rogamos, nos concede uma vida próspera, repleta de alegrias, paz, luz e bem, nos fazendo latente e forte o chamado para a ação no agora, pois o passado já se foi e o futuro depende das nossas ações do presente. Iemanjá, berço esplêndido da vida na Terra, me conceda a graça da concepção da vida sem nunca atentar contra a beleza da própria vida, de toda vida e do seu fluxo natural. Renova sempre a vida Grande Mãe, Rainha do Mar, renovando nossa fé através do poder de resiliência que nos concede para vencer as adversidades. Nos mostra que é possível renascer para a vida no sublime momento que é o presente momento, o eterno agora. Seja a Senhora uma fonte de benção sem fim em minha vida, minha advogada e protetora. Ogum se eu me desviar do caminho que sua vibração me reconduza sempre ao caminho do bem, me iluminando e guiando na senda da paz e do bem. O seu cavalo corre e a sua espada reluja em defesa daqueles que andam sempre com Zambi, Deus, do lado. Me protege Ogum, e as pessoas que amo, com suas poderosas espadas da luz cósmica, para que andemos dentro da lei maior que é sempre atuante desde o princípio dos tempos. Protege-nos Pai, das ciladas do inimigo e dos maus espíritos que tentam nos confundir, influenciando nossos pensamentos de forma a induzir o erro e depois zombando de nós. Afasta de nós todo o mal, nos protege de tudo que seja contrário ao bem maior que é propagado sob a bandeira de Oxalá, sendo, Ogum, o Senhor dos nossos caminhos, nos mantém os caminhos do bem sempre abertos, fechando as estradas que levam ao mal. Oxum conduza meu coração para o amor incondicional, lembrando-me que é amando o que se amado e que a base para o amor ao próximo é o amor próprio, pois não podemos dar aquilo que não temos. Mãe d'água doce e dos tesouros do mundo, daí no sede de esperança, daí no sede de aprender e sacia nossa sede com suas águas de amor à abundância. Propaga e semeia, Sinda, o amor no seio de toda a humanidade, para que assim este planeta deixe de ser apenas um lugar de expiação e se torne um lugar de alegrias, pela felicidade da evolução moral, ética, social e espiritual que só o amor pode proporcionar. Que o grande médico da natureza, o vibrante e alegre Oxóssi, restaure diariamente minhas boas condições de saúde física, mental e espiritual, dirija sempre minha mente para o conhecimento. Ajuda-nos grande orixá a aprender e evoluir através das lembranças das coisas que ficaram esquecidas ou adormecidas no passado das minhas vidas pretéritas, para que eu não recaia nos mesmo erros e possa contribuir à evolução do meu espírito, e com a evolução da humanidade através dos meus acertos e do meu exemplo. Nos empresta teu arco e tua flecha, ó grande orixá das matas, para que sejamos todos defensores da natureza de todas as formas de vida que habitam a terra. Sejamos também guerreiros, defensores da nossa casa e tesouro comum, que o axé dos orixás manifesta no plano material para ser distribuído de maneira equânime entre todos os seres que habitam esta dimensão. Yansã, senhora dos ventos e tempestades, restaura a paz e a tranquilidade em meu íntimo quando eu me encontrar em meio às tormentas e intempéries externas e internas da vida. Que a brisa sopre sempre leve, sempre mantendo minha calma seja onde eu estiver, e que centelhas de amor e sabedoria façam forte meu coração que é a porta do universo mental. Poderosa Oya, seja minha protetora para que ninguém tenha o poder de me tirar do bom caminho atormentando meu ser, meu íntimo com palavras tempestuosa e ofensivas. Mantém sempre meu equilíbrio mental, corporal e espiritual, com fé, ânimo e boa vontade, mesmo diante das tormentas que possam se abater sobre o meu caminho e das pessoas que amo. Protege-nos do mal com tua espada de raios e dai-nos de beber da água da vida através do cálice sagrado de que és a guardiã. Que eu jamais esqueça de aplicar sempre a justiça de Xangô, principalmente quando eu pensar em ser injusto com meus semelhantes. Que o poder de Xangô nos dê a vitória nas justas causas e não permita que direitos que possuímos ou aos quais temos direitos não nos sejam retirados. Que a justiça seja um bem comum e esteja à disposição de todos, restaurando o caminho da ordem e do progresso, pois sem justiça não há paz. Por princípio, meio e fim, na contínua regeneração da vida na terra, que o velho e bom senhor Obaluayê, neste exato instante me leve à evolução em todos os sentidos, dando tudo que humildemente eu mereça através da minha fé, provendo assim as minhas necessidades, a das pessoas que amo e de todos os necessitados que buscam o auxílio dos orixás. Atoto Sua benção velho Omolu, que façamos por merecer uma vida longa e próspera, para podermos receber as bençãos da evolução espiritual aqui na terra sem que nada nos falte, para tornar assim o trânsito pela matéria mais suave, com saúde, abundância e prosperidade, pois é trilhando os caminhos corretos, do bem, que os orixás nos mostram seu poder, nos enviando seu maravilhoso axé, Saravá, que assim seja, Saravá Sete Linhas da Umbanda.